Boa noite aí todos os amigos e seguidores aí do nosso trabalho, do Facebook, Instagram, do meu YouTube. E que, só lembrando que amanhã, não se trata apenas de uma eleição, se trata de um dia histórico. E que venhamos cada um escolher o seu representante, como manda a democracia. E bem mais que isso, que ganhe a democracia, que perca o racismo, a discriminação. E que venhamos, independente da escolha, que não venhamos a bater cabeça, que nos unamos, num propósito único, que é fazer com que o país cresça. Que todos tenham, venham a ter igualdade. E que venhamos ter consciência do nosso voto. Eu já escolhi o meu representante. Espero que vocês tenham escolhido, na base não do, da emoção, da influência. Mas que sejam escolhidos por avaliação própria e por lógica. Então, que todos venham fazer valer o seu voto. E que venhamos, que venhamos a nos respeitarmos. É o que nós precisamos, mais que tudo, nesse momento. Ok? Felicidade. E boa noite a todos.